Você está pronto para viver o impossível? Esse ambiente tem o poder de fazer o impossível acontecer. E o que eu preparei nesses três dias vai mudar completamente a sua vida. Comprometimento! 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 Porque a partir de agora, a partir do universo extremo, você não tem desculpas, que você não tem ferramentas, que você não tem um excelente mentor que é o TESMA, que você não está no ambiente certo, que você não está perto das pessoas certas. Você não tem desculpas. Comprometimento! 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 Quando você sai da sua casa, você sai da sua empresa, vai, se coloca na posição de aprendiz e percebe que tem outras 3 mil pessoas na mesma situação que você, no mesmo momento, e você percebe a energia dessas pessoas, você fala assim, cara, se eu não estiver nesse nível, não serve. O ambiente define o nosso pensamento, o ambiente define as nossas atitudes, o ambiente define a energia que nós teremos para implementar essas mudanças. Quanto melhor forem os seus anúncios, mais resultados você vai ter, porque minha gente, você está sempre a um anúncio distante de dobrar os seus resultados. A internet não é uma parte do teu negócio, é a parte mais importante do teu negócio. Independente do que a pessoa venda. Em que outro lugar do mundo a sua vitrine é do tamanho do mundo inteiro? Nós vamos criar um ambiente como nunca foi criado em nenhum evento de marketing no Brasil. E esse ambiente vai ser criado por você. Bem-vindo ao universo extremo, onde o impossível acontece.